Passar esta moda, daqui zumbi regadou Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som Gosto tanto de que sou um bar e adoro regadou Por isso é que eu decidi dar tudo de mim e juntar os dois Sei que todos estão a gritar, nesta dança original Por isso é que eu vos digo, venham lá comigo, vamos balançar Vamos dançar esta moda, daqui zumbi regadou Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som Vamos dançar esta moda, este ritmo vai bombar Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som A gente vai adorar Gosto tanto de que sou um bar e adoro regadou É emoção, por isso é que eu decidi juntar as batidas numa só canção Sei que todos estão a gritar, nesta dança original Por isso é que eu vos digo, venham lá comigo, vamos balançar Vamos dançar esta moda, daqui zumbi regadou Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som Vamos dançar esta moda, este ritmo vai bombar Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som Vamos dançar esta moda, este ritmo vai bombar Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som Vamos dançar esta moda, daqui zumbi regadou Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som Vamos dançar esta moda, este ritmo vai bombar Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som Venham bailar a meu lado, sentir a batida e curtir o som